Salve, 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 rapaziada! Sexta noite, vocês sabem que é dia de Bora Lucrar, onde eu passo dicas pro final de semana pra você entrar lá no site da KTO, fazer suas apostas e ter muitos e muitos e muitos e muitos e muitos greens. Sempre lembrando, é justo apostar com o dinheirinho que você não tá comprometido, é justo apostar com o dinheirinho que você não tem nada ali pra se ferrar, tá? Lembra sempre disso, velho. Lembra sempre disso, é o que eu peço a vocês, não vai se enrolar com o dinheiro de aposta, não. Mas, quem tiver um dinheirinho sobrando, vale a pena fazer uma graninha, porque tem jogos bem interessantes e a gente vai começar com Premier League, campeonato inglês, melhor campeonato do mundo. Vamos ver o que a gente tem de exposição aqui na KTO. Master City, Brentford? Aonde tá baixa, mas quem é um apostador mais conservador, isso aqui tá legal, hein? 1,16? Até a hora do jogo, eu acredito que vai tá menor. Quero ver Haaland. Quero ver quanto vai tá o gol do Haaland. Vocês percebem que a internet aqui tá uma beleza, mas, cara, o Master City sempre é uma boa, né? O Master City, ele deu uns modos aí em Liga dos Campeões e tal, mas o Master City, ele acaba sempre sendo uma boa. Por exemplo, vamos ver aqui, especiais jogadores. Obviamente, você tem que conferir se o Haaland vai jogar, tá? Caralhinho, 1,36. Olha como ficou fácil pra esse maluco fazer gol. 1,36 é muito pouco, velho. Pra ele marcar 2 gols, 1,96. Pro De Bruyne dar mais uma assistência 2, cara. O City, ele rompeu a barreira de... O City, ele rompeu qualquer barreira de... De bet, tá ligado? Cara, esse Marês aqui, mais de uma finalização. A gol, 1,35 é interessante. Folder, 1,30 é interessante. Interessante. Tem algumas coisinhas legais aqui no City, tá ligado? Tem algumas coisinhas legais aqui no City. Aparentemente, o Brentford, apesar de ser um time cascudinho assim, meio chatinho de se jogar contra, aparentemente, eu imagino uma goleada do City. Eu botaria mais de 2,5, velho. A vitória do City, mais de 2,5 nesse jogo. Burnmouth Everton, passo longe. Mas se você quiser arriscar, eu chutaria no Burnmouth. Liverpool, Southampton. A vitóriazinha do Liverpool em 27 não tá ruim, não. Pra botar um cascalinho aqui. E esse aqui, velho. Esse 2,45 do Crystal Palace pode ser interessante. Contra um frágil Nottingham Forest. Vem de um bom jogo na Copa da Liga lá contra o Tottenham, mas de um frágil Nottingham Forest. 1,56 pro Tottenham. 1,66. Pô, tá lindo essa odd aqui. Caralho, mas tá linda essa odd aqui. Tá muito bom, né? Aí você desce aqui o West Ham e Leicester. Não apostaria nesse jogo. Newcastle e Chelsea. Jogo chato também, tá? Não apostaria nesse jogo. Eu volto a apostar nesse aqui. Wolverhampton e Arsenal. E eu botaria, cara, ambos marcam nesse jogo. Brighton e Aston Villa, eu iria de Brighton. Brighton tá numa boa fase. O Jazz Airby encaixou bem ali. Furra e United também passou longe desse jogo. Talvez finalização pro Mitrovic. Esse Mitrovic vai jogar. Andréis também é um cara bom pra finalização. Vamos ver se o mercado tá aberto. Andréis é um cara interessante pra finalização. Ah, um especialista? Não, mas... Interessante. É interessante, né? Interessante. Vai, cê tem... Ai, calma aí. É que... Porra. Mais quatro chutes é complicado. Mais quatro chutes, não precisando ser um gol interessante. O Bruno, mais dois chutes, um e 60, justo. O Andréis, mais dois chutes, dois. Pô, baita odd. O Andréis é chuta, chuta pra cacete. Baita odd. Baita odd mesmo. Então, assim... Algumas boas. Palinha, mais dois chutes, 3,44 é bom também. Boas odds no campeonato inglês. Campeonato... Francês. Tira esse Olimpique de Lyon, início. Porque o jogo vai ser nessa sexta. O que que a gente tem de bom? O Paris Saint-Germain sempre é uma boa, né? Esse Lili versus Angi também é interessante. Lili. Longe de fazer aquelas temporadas como vem fazendo. Mas... Boa temporada. Ah, Mônaco e Marcelo ambos marcam aqui. Mônaco e Marcelo pode ir no ambos marcam aqui. Campeonato francês eu vou passar um pouquinho mais rápido. Bundesliga, Bundesliga. Tá tendo gol pra caralho na Bundesliga, tá? Bundesliga tá tendo gol demais. Já vou tirar o jogo de hoje. Vitória do Leverkusen. Com certa tranquilidade aqui, cara. Vitória do Leverkusen com certa tranquilidade aqui. Vitória do Ertha contra o Colônia. 2,33. Tá muito bom. O Ferrein, Wolfsburg. Ambos marcam. Werder Leipzig. Iria de Leipzig. A fase do Leipzig é muito boa. Bayer contra o Schalke. Pode botar gol do Schopenhouting aí. Lei do ex. Pode botar fácil. Eu iria no Frankfurt contra o Mainz também. E aqui Freiburg e União Berlim. Ambos marcam. Pô, se a de trás o Frank for contra o Mainz aqui, tá interessante demais, hein, rapaziada? Oddio gorda, hein? 2,57 é oddio gorda. Oddio pra, pô, dar um up na banca, hein? Dar um up na banca, hein? Isso aí é importante, tá ligado? Isso aí é importante. Vamos pra outra liga agora, que é a Liga Portuguesa. Qual dos três joga em casa? Vai no Benfica. Mais de dois gols e meio. Pode ir no Benfica. Mais de dois gols e meio. Pode ir. Tô te garantindo. Pode ir no Benfica. Liga Portuguesa, eu vou ser bem sucinto. Vá no Benfica. Vá no Benfica. E vou te dizer mais, hein? Vou te dizer mais. Gol de... Gol de Rafa Silva. Esse Casapia e Chaves aqui, eu não acho uma ideia no Casapia, não tá? Casapia tá jogando bem, tá dificultando a vida de uma galera. Bom trabalho ali do Felipe Martins, treinador jovem, treinador promessa. Eu tô gostando de ver. Eu tô gostando de ver o Casapia. Olharia com carinho. Bravo Zileirão. Última rodada, hein? Flarega vai. Não tem muitas dúvidas. Cara, o que a gente tem aqui de América e Fortaleza? Eu iria seco, tá? Cadê o Fortal? América e Fortaleza iria seco. Apesar do Fortaleza tá com uma odd maiorzinha, eu iria seco. Os dois vão ganhar. Cuiabá e Coxa. Se pá da Cuiabá, a Coxa não ganha de ninguém fora de casa aqui, pode ser uma boa. Inter e Palmeiras chutariam, ambos marcam aqui. Aí começa a crise, né? Atlético e Botafogo, acho que vai ser um jogo de muito escanteio. Acho que vai ser um jogo de muito, muito, muito escanteio. RB e Fluminense. Acho que é um jogo de ambos marcam, também. Última rodada no Campeonato Brasileiro não tá tão ruim, não. Não tá tão ruim, não. Mas assim, a América e o Fortaleza iria seco. Os caras com necessidade de resultado pra ir pra Libertadores, jogando contra times que não tem... Jogando contra times que... Eita. Jogando contra times que não tem mais nada de compromisso, esquece. Atlético, cara, é um time que cede muito escanteio. Botafogo é um time que joga muito pelo lado. A gente sabe, acho que vai ter muita bola cruzada. Muita bola cruzada. Corinthians e Galo. Caralho. 3,14 é ódio pro Corinthians. 3,14 é ódio pro Corinthians. É uma ódio altíssima, velho. É uma ódio altíssima. Assim como esse 3,75 pro Goiás também tá... Tá bom demais, velho. Esse 3,75 pro Goiás, pra galera que gosta de... Pô, pra galera que for usar o nosso código 3 pontos. Caralho, eu com até uma mãe mesmo, velho. Cateu, cara, que casa de aposta. E eu trouxe mais dica, meio aleatória, que é do campeonato peruano. O campeonato peruano, ele é um bom campeonato pra você ganhar uma graninha, velho. E eu iria na vitória da Aliança Lima. Eu iria na vitória da Aliança Lima, Aliança Lima jogando em casa. Tá ligado? Eu iria na vitória da Aliança Lima. O meu gário é mais time. Se você quiser arriscar até no ambos marcos, eu acho justo. O meu gário é mais time. Mas eu iria numa vitória da Aliança Lima. Um time forte. Tem o Barcos ali no comando de ataque. Sabe? É um dos times que mais ataca no campeonato peruano. Provavelmente vai estar na Libertadores aí. Eu iria de Aliança Lima. Até com certa facilidade. O Ayacucho e o União Comércio eu não conheço muito não. Mas é isso, rapaziada. Lembrando sempre de usar o código 3 pontos. que te dá direito a 20% de bônus no primeiro depósito. São algumas dicas. Toda sexta-feira a gente vai vir aqui fazer vocês ganharem um dinheirinho pra vocês também deixar no superchat aqui com a gente. Valeu, rapazes. Estamos juntos, heróis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois vocês contem aqui. Ah, acertei que o Casapinha ia ganhar. Ah, fui na odd ali do Andréas. Do Chuta Chuta. Sabe? Tem coisa interessante, velho. Tem coisa interessante.